Música Todo mundo vai descendo na bolinha da garrafa Música Quem souber pode derrar Quem não souber, vai se puder Música 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 Vamos lá na Bahia, vamos lá na Bahia, na Bahia Música 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 Não é tão legal, não é tão legal, não é tão legal. Nós não vamos pagar porra nenhuma, nós não vamos pagar nada. É tu um brilho que dá na hora agora. E eu vou te olhar, não sei de que eu estava lá. E eu vou te dar mais de Jesus Deus. E eu vou te dar mais de Jesus Deus. Nem se abusa, nem a polícia, nem a banquilo. Sai da boca do luxo, sai da força do bicho, sai de todas as forças do indique do vivo. Ficando sem tecido. Do meu lugar no Lord e do couldn't move. O do meu lugar no White can't live freely freely. Legado de amor virou caso sério Comigo e minha filha de mistério E o sol nasceu em seu sorriso Abandonar o peito do seu pé Comigo e minha filha de mistério Não há uma filha de mistério Comigo e minha filha E o sol nasceu em seu pé E eu sou um 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 pé Nosse o sol nasceu em seu pé E eu sou um 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 pé Come time! Oh, oh, oh! Que tal, Doutor? Fique em total! Qual é o seu sonho? Inspira o pé do chão, vamos à Bahia, hora! Vem, tá ali de lá, vem, vem! Sebra tudo, piso! Em todoaste! Vem, tá ali de lá, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! É o que você quer, é o que você pensa, é o que você pensa, é o que você pensa, é o que você pensa. É o que você quer, apenas perdendo os cantos do raiar ainda provável, mas a matura da vida. Música